Que fuga é um busa, que acertiu em cabeça e vai me camarar com o mundo. Que treme, 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 treme. Que fuga é um busa, que fuga é um busa, de viro em cabeça e vai me camarar com o mundo. Que fuga é um busa, que fuga é um busa, que fuga é um busa em cabeça e vai me camarar com o mundo. Amém.